Amigos síndicos de todo o Brasil, estamos aqui na rodada condominial em Osasco com o Kleber Pereira, especialista em segurança e tecnologia, né? Essa junção que hoje está muito na moda no mercado condominial. Kleber, como é que está o evento aqui? O que você está achando? Muitos síndicos, né? Legal, um evento muito importante para nós aqui. Acho que essa é uma oportunidade que faltava aqui em Osasco. Bastante síndico, bastante administradora. Acho que é um momento de crescimento, temos que aproveitar essa oportunidade. Legal, e Osasco está crescendo, né? Do ladinho de São Paulo, grudado uma na outra, você entra e sai de uma, você nem sabe onde você está. E Osasco realmente está crescendo demais, né? Sim, é um dos principais municípios do estado de São Paulo. É só a gente observar aí na rua o número enorme de lançamentos, as empresas vindo para cá para ter oportunidade de aproveitar esse município que é formidável aqui no estado. Parabéns aí a todos os cidadãos da cidade de Osasco. E me fala uma coisa, dicas para síndicos. A gente tem uma grande audiência em todo o Brasil, né? Dicas de segurança. Uma, duas, três dicas aí, quantas você achar que você deve. Porque eu sei que você atende bastante síndico, né? Não, a gente atende muitos síndicos, muitas administradoras. E eu tenho duas dicas que eu entendo bastante importantes no momento que nós estamos vivendo. A primeira é, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que é a primeira digital, para o síndico, para a administradora ficar antenada nesse movimento. Quem não se emergir nesse mercado, nesse mundo de tecnologia, o acesso às informações na palma da mão vai ficar fora, né? Isso é um movimento que não tem volta. A outra dica é o movimento econômico que o nosso país está vivendo. É só você observar as manchetes, muitos lançamentos. A própria Secov tem um dado bastante importante. É oportunidade para síndico e oportunidade para administradora. Quer dizer, é um grande mercado que está se formando, né? Um grande mercado que está se formando. O síndico tem que estar antenado para isso, né? Muito antenado. Aproveitar esse momento, a gente está retomando a economia e isso vai gerar oportunidade para todos nós. Legal. Agora me fala do grupo Emo, né? A gente ouve falar, participando de feiras, congressos, né? Vocês estão bastante movimentando aqui, movimentando demais o mercado aqui na região. Me fala um pouco, como é que começou o grupo Emo? Vocês trabalham como lá? Olha, falar do grupo Emo é fácil, né? Porque é uma empresa consolidada aqui em Osasco. É originada aqui de Osasco, tem 25 anos de mercado. É uma empresa extremamente sólida, preocupada com qualidade, preocupada com esse movimento de renovação, de se reinventar com as tecnologias. Então, assim, a gente tem as portas abertas para os administradores, para o síndico. A gente não se esconde, né? Assim, temos muito a agregar. Temos uma participação bastante importante aqui em Osasco, mas ainda queremos ampliar mais. Ou seja, esse é um mercado nosso e a gente está aqui já... Tem inúmeros casos aí, empresas e síndicos que atendemos, que nos dá bastante condição e tranquilidade de falar do nosso trabalho. Muito bacana. Kleber Pereira, obrigado aí pela tua presença, obrigado ao grupo Emo. Pessoal, fiquem com imagens do evento. Obrigado.